Bom, antes de mais, eu penso, me gostaria muito de felicitar os jogadores da Colômbia e também os jogadores do Brasil. Ha sido um bom espetáculo de futebol. Penso que o futebol é ganado hoje. Os dois equipos empataram, mas o futebol é ganado hoje e seguro que os aficionados do Brasil e da Colômbia se quedaram muito contentos com o jogo de futebol que nós desenvolvemos hoje, para todos. E para nós já foi muito bom, porque, olha, penso que jogámos muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, baixámos um pouco, com cansaço, um pouco cansados, com as movimentações que todas que havíamos feito durante o primeiro tempo. E a equipa dos jogadores é um estado muito bem, com disciplina, com ordem, com suor, mas também com inspiração e com muito talento. E recuperar de um zero contra o Brasil não é fácil. Há dois golos contra o Brasil, a última vez que o Brasil tomou dois golos, há sido, creio, contra a Bélgica, 17 partidas atrás, há muito tempo. É uma equipa que está muito segura, muito organizada e que, a opinião que tenho, é, neste momento, o maior Brasil dos últimos 15 anos. E, talvez, neste momento, a maior seleção, a seleção mais completa de todas que conheço. E, finalmente, não somente uma equipa que é muito boa, bem organizada, bem treinada por Tite, mas também o futebol internacional. Hoje, há visto o regresso de Neymar, o maior de Neymar, jogando. Isso é muito bom para o futebol. E foi muito bom também para nós, que nos permitiu analisar bem onde estamos para os próximos partidos contra o Brasil e a Argentina em Copa América e também na qualificação. Fabio Coveda, de Uno Radio 2, professor Carlos Queiroz. Dos perguntinhas rápidas. Número uno, vocês sempre estão enfatizando que a Colombia deve, e os jogadores devem entender que há duas fases, uma fase defensiva e uma fase ofensiva, e que todos têm que apontar em ambas fases. Hoje vimos isso de Colombia no primeiro tempo. Isso quer dizer que, pouco a pouco, os jogadores vão cantando esse mensagem. E o segundo, o partido não teve nada amistoso. Parece um partido de campeonato com a eliminatória da Copa América. Sim, eu penso que, pensando no último comentário que desenvolveu, eu penso que esse é o maior cumprimento que podemos fazer aos jogadores. É dizer que jogaram com muito profissionalismo, com muito rigor, respeitando os aficionados, respeitando a prensa, a transmissão televisiva, os aficionados do Brasil e da Colômbia. Então, se quedou claro que os jogadores estão, tem que felicitar os jogadores, porque não é fácil ligar da Europa, num momento deste, de Colômbia, do Brasil, para um partido que não é oficial, e cumprir um partido com tanto profissionalismo, com tanta concentração, com tanta determinação. E eu penso que este é um parabéns, há que felicitar os jogadores do Brasil e os jogadores da Colômbia. Há ganado o futebol, como eu falei. Falando da equipa da Colômbia, tomamos dois gols hoje, não estou... Mas quando tomas dois gols também contra a maior seleção do mundo, o maior Brasil dos últimos 15 anos, também não podes te quedar triste por isso. E eu tenho que felicitar todos os jogadores da Colômbia, porque trabalharam juntos, ganámos duelos.